Daniel, queria começar essa nossa conversa falando sobre a controladora da Unipar que anunciou processo competitivo que pode resultar em fusão, aquisição com maior produtora de clorossoda da América Latina. Queria saber sua opinião sobre esse movimento da controladora da Unipar, quais os potenciais de crescimento para a empresa com essa movimentação? Bom, se a gente voltar, acho que uns, não sei se foi uns 60 ou 90 dias atrás, teve uma entrevista do CEO da companhia no Brasil Journal, acho que foi logo depois do resultado do primeiro trimestre, quando teve a publicação do primeiro trimestre, teve uma entrevista no Valor e uma publicação no Brasil Journal. E o CEO ali falava que a companhia estava avaliando cinco opcionalidades de negócios que envolviam negócios na América Latina, que envolviam negócios no Nordeste do Brasil e tudo mais. Essa do Nordeste, pelo jeito, ao que tudo indica nessas notícias recentes, é aquela Compass Produquímica que fica no Nordeste. Mas o que surpreendeu mesmo foi que, apesar de eles terem já feito esse comunicado há quase 60, 90 dias atrás, o comunicado explícito do controlador dizendo que está acessando o mercado para fazer algum movimento, ele realmente é um tanto quanto positivo. Eu diria que, conhecendo um pouquinho a companhia e talvez conhecendo também um pouquinho de como pensa o controlador, eu diria que ele está muito atento nas oportunidades de crescimento e não quer ficar com o negócio parado aqui, dependente só de Brasil. Então, eu achei muito legal, achei muito positivo esse comunicado. Eu acredito que realmente tem um upside para esse tipo de transação de forma relevante, principalmente pelo seguinte. A gente olhar o primeiro trimestre da Unipar, aí foi um negócio escandaloso, assim, 500 milhões de EBITDA, a companhia está valendo 10 bilhões de reais, só que não tem dívida. Então, quando a gente olha todas as empresas do setor, Braskem, Olin, Leondel Basel e outras mais aí, Camp Trade e outras mais, todas as empresas extremamente alavancadas, enquanto o Unipar, caixa líquido, vai terminar o ano aí. Nossas contas aqui, elas têm condições de terminar o ano com quase um bilhão de reais de caixa. Se você levar isso, se você levar isso para o ano que vem... Oi, Daniel, desculpa te interromper, é que a sua tela virou aqui para a gente, eu só queria saber se está tudo certo aí com a câmera para a gente continuar. Desculpa te interromper. Ah, acho que agora voltou. Está tudo ok aqui comigo. Está tudo certo agora. Está tudo ok, maravilha. Então, você estava falando sobre o caixa da empresa e em relação aos concorrentes. Fica à vontade. Então, como eu estava falando, se a gente observar que ela deve encerrar esse ano com quase um bilhão de reais de caixa líquido, e pensando já no cenário do ano que vem, mesmo considerando um pouco de volta nos preços, câmbio e tudo mais, a gente estaria falando que no final do ano que vem ela estaria com quase dois bi de caixa, ou um bilhão e meio de excedente de caixa. Então, para uma empresa que está fazendo aí, vai, na nossa conta aqui, deve fechar o ano aí com um bilhão e setecentos, um bilhão e setecentos e cinquenta de EBITDA, para um EV próximo aí de onze, doze. Então, a gente está falando de uma companhia que, nas transações realizadas no mercado historicamente, são 7.5, 7.7, até oito vezes EVBIDA. A própria Oxiteno, na semana passada, o comunicado do Grupo Ultra, colocava a Oxiteno avaliada quase oito vezes EBITDA nessa negociação dos fundos. Então, o que a gente vê? Abre um leque de oportunidades, assim, para a companhia, num sentido de expansão global mesmo. Eu acho que faz todo sentido, como plano estratégico, assim, de sequência para a companhia. Acho que realmente tem espaço para criar valor nesse sentido. Eu acho que o controlador está muito atento a essa questão aí. E aí, o que eu até, inclusive, vinha destacando isso há uns 60 dias, porque o mercado, às vezes, ele está muito focado em liquidez, né, em liquidez das ações. E acaba esquecendo de outros assuntos relacionados a prêmio de controle, a venda de uma companhia. Claro que o Itaú é muito mais difícil de ser vendido, mas quando você olha uma Braskem, uma Petrobras, uma Braskem, uma Unipar, enfim, essas companhias, a chance de ter algum deal relevante é na ON. O evento societário, quem captura é quem tem ON. E nesse caso específico, eu até chamei a atenção, porque as PNs estavam com um prêmio em cima das ONs, assim, de quase 15%. Estava um negócio, assim, escandaloso. E o que eu vejo hoje é que com essa possível transação, se de fato acontecer algo, ou a venda da companhia, ou algum movimento societário, incluindo uma fusão da parte do controlador numa outra companhia, as ações ON têm um potencial de upside impressionante aqui nas nossas contas. A gente ainda vê um upside aí entre 40% e 60% para as ações. Entendi. O Daniel, muitos investidores acabam olhando também para a Unipar como uma forma de se expor uma empresa boa pagadora de dividendos, né? Olhando para os resultados do primeiro trimestre, com as projeções nos próximos trimestres, demanda alta pelos produtos, as margens. Você comentou aí de construção de caixa, né? Chegando a quase 2 mil no ano que vem. Você acha que vale a pena para o investidor pensar nessa empresa para um portfólio de dividendos? Com certeza. Eu não tenho dúvida de que a Unipar hoje, na nossa visão aqui, a gente tem uma posição há muito tempo na companhia, nossa posição é relevante nos fundos e tudo mais, e a gente vê a Unipar como uma companhia extremamente geradora de caixa, boa pagadora de dividendo, com uma perspectiva de crescimento no segmento de cloro, soda e PVC extremamente relevante. Então, sem dúvida alguma, é muito difícil a gente unir essas três vertentes aí numa única companhia, mas eu diria que a Unipar está fazendo jus a essa brincadeira aí. Então, eles têm condições, sim, de ter um bom fluxo de pagamentos. Eu lembraria, e fazendo um destaque importante, que com a aprovação do marco do saneamento, a gente já vê alguns movimentos aí de companhias de saneamentos mexendo, compras, vendas, o investimento estimado nos próximos dez anos, se a gente cortar pela metade as estimativas, as estimativas são de 700 milhões de reais, muito dinheiro, se a gente cortar isso pela metade, 700 bilhões, se a gente cortar pela metade isso aí, vai faltar produtor de cloro e ácido para entregar para essas empresas tratarem a água. Então, tem uma frente de crescimento aí relacionada a esse mercado que, no nosso entendimento, ainda não está precificado.